Nesse vídeo, vamos mostrar como instalar um rodapé de madeira usando o cascola Montefixa PL500. Não se esqueça dos equipamentos de proteção. Primeiro, corte a ponta do cartucho e o encaixe na pistola aplicadora. Lixe as superfícies. Remova os resíduos antes de aplicar o adesivo. Aplique o adesivo no verso do rodapé. Fixe o rodapé com firmeza. Você tem 10 minutos para fazer ajustes. Com um pano umedecido em álcool, retire o excesso do produto antes da secagem. Viu como é fácil? Com cascola Montefixa PL500, você dispensa pregos e parafusos e tem um acabamento impecável em poucos minutos. Comunicidad Música Legenda Adriana Zanotto